Fala galera, Renatinha aqui. Muito feliz hoje, porque hoje nós estamos no mês de junho e hoje vamos doar o sexto instrumento, foi o que a gente planejou lá no início do ano, de doar um instrumento por mês. Quem não viu o vídeo, vou deixar o vídeo aqui em cima, que a gente traçou esse objetivo. Até agora foram doados quatro violões, um trompete e agora esse baixo. A gente não tem preconceito com o instrumento, a gente vai doar seja qual for o instrumento. A ideia é inspirar as pessoas que têm um desejo enorme de aprender um instrumento e não tem como comprar esse instrumento. Esse é o nosso objetivo. A gente não vai doar para aquele, tem como comprar, mas agora eu não posso. Não. Para a pessoa que realmente necessita. Esse é o nosso objetivo, inspirar essas pessoas, certo? A maioria dos instrumentos foram doados por amigos, pessoas, teve inclusive um instrumento que foi doado por uma pessoa de outro estado, ele depositou o dinheiro na minha conta para eu comprar o instrumento, eu comprei, tinha uma pessoa que realmente necessitava muito, eu enviei direto para essa pessoa, comprei, já mandei enviar direto lá, já regulado, né? E prestei contas, tudo certinho, como foi, o que foi usado, o dinheiro certinho para ele. Inclusive, sobrou um dinheiro, a gente comprou cordas para outros instrumentos que foram doados, tá? O trompete está numa entidade que crianças que aprendem, então, pô, muito feliz com esse tipo de coisa sendo realizada por vocês, né? A gente usa o canal apenas como um meio para chegar a essas pessoas, né? Esse instrumento aqui foi doado por um amigo, a gente sempre não vai citar o nome das pessoas que doaram, porque eu tenho uma convicção de que essas pessoas vão ser muito mais beneficiadas sem ter os nomes citados do que se a gente fosse citar, né? A gente sabe que Deus é quem dá o real valor, né? A honra real para essas pessoas. Então, esse meu amigo, ele trouxe esse baixo, esse baixo já está há alguns dias aqui, a elétrica dele não estava funcionando, estava sem cordas, eu pensei, cara, é hoje, é hoje mesmo que eu vou fazer. Coloquei ali, vou até mandar, vou colocar para vocês umas imagens que eu fiz a regulagem dele, troquei toda elétrica, coloquei potência onde se cortou, né? Dei um trato geral nele e ele ficou muito gostoso de tocar, um baixo muito legal, um baixo Giannini Sonic Series, tá? Qual a ideia da doação desse baixo, né? Baixei o som dele aqui. Muito legal o som, muito legal, tá? A gente pensa assim, ah, instrumento simples e tal, mas funciona muito bem. A ideia é doar para alguém aqui da minha região, porque a questão do frete complica muito, né? Dessa forma que aquele meu amigo fez, de doar o dinheiro e eu doar, eu comprar e já mandar direto à pessoa, é uma forma para a gente mandar para longe. Mas, por exemplo, eu mandar esse instrumento para o Rio de Janeiro, para Minas, sei lá, para o Nordeste, complica, né? Porque o frete acaba se tornando muito caro. Então, a ideia desse baixo é a gente encontrar alguém na nossa região que venha aqui no meu estúdio pegar. Vai ser uma experiência bem legal para mim da pessoa vir aqui buscar o instrumento. Para isso, eu vou deixar o meu e-mail aqui. Ah, você conhece alguém aqui na... Eu moro em Itajaí, Santa Catarina, né? Você conhece alguém aqui na região que, poxa, o cara tem talento ou então gostaria, tem um sonho de aprender contra baixo? Se você conhece, escreve para mim aqui nesse e-mail e a gente vai analisar as histórias de cada um para decidir de quem será esse baixo. A pessoa não vai ter que pagar absolutamente nada, isso é doação mesmo, tá? Uma coisa também importante que eu queria falar para vocês, vocês lembram que lá no final do ano eu fiz um sorteio de uma Telecaster, né? Uma Telecaster, foi o sorteio de Natal, era Sunburst também. E o ganhador foi o Evandro, lá de Minas Gerais. O Evandro está passando por uma situação muito difícil no momento. A esposa dele teve Covid, ele está parado. Ele não está com sintomas, mas ele não pode trabalhar, né? E ele só ganha quando ele trabalha, tá? E também teve uma outra situação, ele estava consertando um portão, ele caiu com o portão lá e caiu de mau jeito e rompeu o ligamento do joelho, vai precisar fazer uma cirurgia. No momento o SUS não está fazendo, ele está sofrendo bastante com o joelho lá, precisa fazer essa cirurgia. E ele resolveu vender essa guitarra. Então ele me pediu uma ajuda para estar vendendo essa guitarra que a gente sorteou, que ele levou, está com ele lá em Minas, né? Então eu vou pegar o link com ele, ele colocou no Mercado Livre, eu vou colocá-lo aqui na descrição do vídeo, lá embaixo. Você entra lá se você tem interesse em pegar uma super guitarra, aquela super tele lá que a gente fez. Ele está vendendo, você vai adquirir uma super guitarra e também vai estar abençoando a vida do Evandro nesse momento difícil. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Por favor, compartilha, não o vídeo. Para mim pouco importa a questão de visualização, para mim o que importa é a questão da ideia, né? Às vezes você tem um instrumento para doar, mas vai ser complicado você enviar esse instrumento para mim para que eu possa encontrar uma pessoa para doar. Vamos fazer o seguinte, você tem um instrumento para doar, manda uma mensagem para mim lá no meu e-mail. Renatinho, eu moro aqui, sei lá, eu moro aqui no Espírito Santo e eu tenho um instrumento para doar. Daí o que a gente vai fazer? A gente vai procurar pessoas no Espírito Santo, vamos ver a história delas e tal, as pessoas mandam um e-mail para mim. A gente encontra essa pessoa e essa pessoa pega o instrumento com ele, né? Para a gente tentar facilitar a logística e a gente alcançar esse objetivo de inspirar as pessoas através da música. Esse é o grande objetivo dessa nossa ideia aqui da doação dos instrumentos. Beleza, galera? Um abração e a gente se vê na próxima. Beleza, galera?